boa tarde a todos vocês olha que lugarzinho bonito turma eu vou subir com vocês aqui terminar de subir a serra vocês vai ver a casinha que tem ali que bacana e a subidinha aqui é bem forte tem uma mata pra cá e vamos lá então comigo passear aproveitar que o sol abriu estava nas nuvens uma casinha lá embaixo não sei se está dando pra ver atrás da vaca lá no pé do morro vamos lá então comigo estamos no meio de maio um pouquinho mais da metade de maio então já vai começando a ficar sem chuva vem aqui pra vocês ver a serra de caça dos coqueiros de longe nós já sobe aqui pra casinha aqui no meio do mato no meio da do pasto aqui turma aquela serra azul lá é de caça dos coqueiros não vai dar pra ver que está longe só aquele biquinho lá capaz que você está vendo um pouco os cafés tudo verde vamos pôr vocês aqui pra vocês andar comigo pra nós subir até na casinha ali que tem deixa o like fazendo um grande favor pra ajudar nós vamos subir pra cá então segurem pra vocês não caírem também porque é perigoso tem cascalho a outra motinha vermelha já foi turma agora é só essa tive que vender mas agora vocês andam nessa aqui comigo aqui é a região de monte santo de minas olha aí que o sossego esse lugar fala pra mim isso não é um sossego deixa eu só parar um pouquinho né já sobe lá tem que mostrar aqui pra vocês um pouquinho pra vocês curtirem um pouco olha que lugarzinho tem árvore no caminho é muito bonito né pena que o sol está escondendo de novo mas olha aqui a vista vê até azulado lá no final que pra lá já é estado de São Paulo que é as baixadona e se vocês não sabem aí quem não é da região a divisa aqui a maior parte que divide minas de São Paulo são as montanhas São Paulo fica mais baixo e minas mais alto bem interessante né aproveitaram as montanhas para dividir os estados aí o céu é uma paz né turma poder sentir esse ar puro vamos subir até ali na casinha então nós já segue depois pra monte santo de minas achei que o sol ia ficar mas já escondeu na nuvem já rodei vinte quilômetros hoje pertinho mas já deu pra fazer três vídeos porque esse aqui vai ser o quarto aí pra quem quer fugir da cidade grande e ter sossego é aqui quero mandar um abraço pra todo mundo que para um pouquinho pra responder pra comentar aí pra mim nos comentários Deus abençoe todos vocês que tiraram um tempinho aí pra ajudar o canal turma muito obrigado mesmo de coração peraí o cafezinho aqui tá vermelho olha aqui pra vocês ver já está na hora de panhar já está na hora de panhar é Eu estou escutando barulho de maquininha apanhando café ali em cima. Aí a casinha, eu acho que não é de morar não, não sei certinho. Olhem aqui para vocês verem o café, entrando no junho agora já apanha, já está acontecendo na panha. Uma café pesada. Esperar a camanete passar aqui. Vamos ver o café de perto. Aí turma, que bacana. Vermelho. Olha aqui que beleza, que coisa mais chique. Tudo carregadinho. Olha aí, maravilha né. Outro pé aqui carregadinho. Plantar o meio aqui nas pernas cerca também. O povo aqui da roça é muito gente boa. Passou a camanete que o rapaz cumprimentou. Então é sucesso aí para todo mundo que mora na roça. Aqui é baixinho, dá para passar com a perna. Só levantar a perna, passou. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigado por tudo. Tchau. Tchau turma.